A calma descansa, o barco não afunda Eu vim, cheguei, meu filho me escuta Não tem vento contrário, não tem nem mar agitado Se eu falo e tá falado, é tempestade A calma descansa, o barco não afunda Eu vim, cheguei, meu filho me escuta Não tem vento contrário, não tem nem mar agitado Se eu falo e tá falado, é tempestade Não tem vento contrário, não tem mar agitado